A CIDADE NO BRASIL Parem em nome do imperador. Quem é você? Eu sou Paulo de Tarso. E sou cidadão romano. Ele trouxe um incrédulo para o templo. Isso é proibido. Para trás, todos vocês. Paulo de Tarso, já que você parece ter começado tudo isso, vão mandá-lo para a prisão por perturbar a ordem. Você é conosco. Paulo e o Naufrágio Eu sou o Carol Cooper, da Central de Notícias, falando direto do local atingido por uma grande inundação que devastou a costa desse pequeno país. Doações de alimentos e medicamentos continuam a chegar. E pessoas interessadas estão vindo de todas as partes para ajudar. Inclusive esse cavaleiro que acabamos de conhecer, o professor Quanto. Professor, pode nos dizer o que trouxe com você? Aquela é minha família e nossa amiga Joy. Eles insistiram em vir para ajudar. Na verdade, professor, eu estava me referindo a isto. Oh! Bem, é isso? Bem, como você sabe, um grande problema após qualquer inundação é água poluída. Mas, meu sistema de purificação ultravioleta à base de cloramina funciona no fundo desses poços, produzindo água limpa e fresca em poucas horas. Esses mosquitos estão em todo lugar. Não se preocupe, Joy. Acho que as cobras vão comer a maior parte deles. Cobras? Se elas não se afogarem em toda essa lama. Ah! Chris! Joy, poderia me trazer mais quatro pacotes de gase? É pra já, senhora Quanto. Joy, você pode, por favor, trazer outra caixa de antiséptico e mais cotonetes para a Zenda 3. Ah, e aqueles kits de estrutura. Eu vou no instantinho. Joy, como está indo com a gase? Joy, pode trazer os kits de estrutura mais rápido? Joy? Seus olhos estão vazando. Oh, Chris. Chris, eu não... Eu não consigo fazer isso. Nada disso. Eu quero ajudar. De verdade. Senti meu coração na hora em que ficamos sabendo desse problema aqui. Mas os insetos e a lama e todas essas pessoas que precisam de ajuda. Eu não pensei que seria tudo tão... tão difícil. Supercura! 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 Lá vamos nós! Estou levando vocês para conhecer um homem que enfrentou obstáculos que pareciam impossíveis. Mesmo assim, ele prosseguiu em sua missão. Prisioneiros! Parem! Capitão! Preparando para embarcar os prisioneiros para Roma! Traga-os a bordo. Vocês ouviram, capitão? Andem logo ou sentirão mais uma vez o gosto do meu chicote! Você não precisa bater neles. Sim, senhor. Sim, senhor. Parem! O que estão fazendo aqui? Para o porão com o resto dos prisioneiros! Vou lhes ensinar a tentar fugir! Três prisioneiros escaparam! Vamos, não os deixem escapar! Assim é melhor. Atentem os prisioneiros! Andem logo, seus fomegas! Peguem eles! Parece que tem uma falha nesse plano. Peguei vocês! Eu acho que essas pernas de ferro estão me dando alergia. Esse seu amigo é bem incomum. Ah, sim. Com certeza ele é o único. Joy, você está bem? Ah, que maravilha! Eu saí dos mosquitos e da lama e vim parar num navio prisão. Ah, minha vida não para de melhorar. Joy, durante o tempo que passei na prisão, eu percebi que o poder de Deus é maior quando estou fraco. Então, se ele continua me dando sua força, vou me gabar com o prazer do quanto sou fraco. Sim, fico feliz por ser fraco, insultado e maltratado, ou por ter problemas e sofrimentos, se for por Cristo. Porque quando sou fraco, eu sou forte. Devemos todos orar por uma viagem tranquila a Roma. Roma? Estamos indo para Roma? Que emocionante! Estou a caminho de um julgamento diante do imperador. Você parece quase feliz com isso. Julgamento pelo quê? Bem, por causar tumulto. Foi em Jerusalém. Eu estava pregando sobre Jesus a quem quisesse ouvir. Eu fui acusado de levar um crédulo ao tempo. Mas não é verdade. Eles queriam que os romanos me matassem. Mas, claro, não puderam provar suas acusações. Algumas noites depois, Jesus apareceu para mim em minha cela. Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém. E vai falar de mim também em Roma. Desde então, meu caso foi apresentado a dois governadores romanos e ao rei Herodes Agrippa. Por fim, como cidadão romano, eu tenho direito a ser julgado pelo próprio imperador. Então, aqui estou eu, a caminho de Roma. Muito bem. Qual de vocês quer respirar um pouco de ar fresco? Preciso de pessoas para limpar o convés. Não me escolha, por favor, não me escolha. Não pode ficar pior do que isso. Joy. Que tal você, cristão? Já chega. Capitão, seria possível tirar nossas correntes apenas enquanto estamos no mar? Capitão Július, você não pode permitir que esse bando de escravos imundos... Liberte todos eles. Não há nenhum lugar para onde fugir. Vou ficar de olho em você, amigo. Homens, creio que teremos problemas se continuarmos em frente. Naufrágio, perda de carga, nossas vidas também estarão em perigo. Você não sabe do que está falando. Capitão, nós devemos continuar. Não há portos adequados aqui. É um lugar ruim para passar o inverno. A tripulação conhece essas águas. Devemos continuar até a costa de Fênix. Ele não sabe do que está falando. Eu imploro que você pense melhor. Eu preciso chegar a Roma em segurança. Não precisa se preocupar. O capitão do navio acredita que sua tripulação sabe o que está fazendo. O que um prisioneiro de Jerusalém sabe sobre o alto mar? Não há tempestade que não possamos atravessar. Coloque os portos no convés. O navio não vai aguentar essas ondas. Naveguem para a costa. Naveguem para a costa. Amém o casco. Vamos morrer. Usem todas as portas disponíveis. De acordo com a atual pressão barométrica, formações de nuvens e velocidade do vento, há 57% de chance de... Levem o bote para o convés. Obrigado. Ore ao seu Deus por nós. O que é 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 o que é. Não tenha medo, Paulo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Ah, precisamos aliviar nossa carga. Homens, todo o excesso, joguem ao mar. Ok, mas não me culpem se precisarem disso mais tarde. Homens, vocês deviam ter ouvido o que eu disse e ficado em Creta. Teriam evitado todo esse problema e prejuízo. Mas tenham coragem, nenhum de vocês vai perder a vida. Mas o navio afundará. Pois na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse, Deus, na sua bondade, lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Então tenham coragem, pois eu confio em Deus. Será da maneira que Ele disse. E vamos naufragar perto de alguma ilha. O que você está dizendo, Renate? Realmente ele foi o próprio Deus que disse isso. Ele tem tanta certeza. Sua fé nunca vacila. Nunca? Jesus disse, se vocês tivessem fé, mesmo que do tamanho de uma semente de mostarda, tiriam este monte. Saia daqui e vá para lá. E Ele iria. Nada seria impossível. Fé? Bem, como soldado, eu sempre confiei numa espada afiada para mover minhas montanhas. Águas rasas! Águas rasas? Isso é bom, não é? Bom? É ótimo! Trinta e seis metros de profundidade está ficando cada vez mais raso. Devemos estar perto da terra. Devemos estar perto da terra. Joguem a âncora antes de batermos nas pedras. Não, não podemos morrer. Mas, capitão! Faça o que eu disse. Sim, senhor. Jogar âncora! Jogar âncora! Devemos voltar para debaixo do convés e orar para que a luz do dia venha rapidamente. Por favor, comam algo para o seu próprio bem. Aqui, deixe-me ajudar. Terra! Terra à vista! Terra! Paulo, deve ser a ilha que você falou. Cortem as âncoras! Cortem os lemes! Batemos-se um pouco de areia! Ah, não! O navio está se partindo! Se os prisioneiros escavarem, levaremos a culpa. Então, eu digo, matem todos eles! Começando com aquele! Não! Ninguém vai ser morto no meu navio. Muito menos esse homem. Muito bem! Quero que todos que saibam nadar, pulem na água e nadem até a praia. Os que não sabem, peguem o que puderem e comecem a remar! Sem problema! Subam! Pulem! Pulem! Pulem todos! Nadem até a margem! Enfim, salvos. Exatamente como você disse. Paulo, você acha que qualquer pessoa pode ser aceita pelo seu Deus? Jesus recebe todos aqueles que o buscam. De acordo com minhas leituras, estamos na ilha de Malta, há quatro dias de viagem de Roma. Pessoal, parece que temos companhia. Eles são chamados de Marshmallows. Podem confiar, combinam muito bem com o peixe. Pibora! Pibora! Cobra venenosa! Sem dúvida, esse homem é um assassino, pois embora tenha escapado do mar, a justiça não vai deixá-lo viver. Não tenho medo. A cobra não me fez mal. Mas é impossível. Verdadeiramente, você deve ser um deus. Sou apenas o mensageiro do único e verdadeiro Deus. Estou ao caminho de Roma para pregar sua palavra. Seu Deus deve ser muito poderoso. Talvez ele possa ajudar o pai do nosso líder. Ele está velho e muito doente. Ele está bem? Ele parece muito doente. Ele foi curado. Você acabou de salvar o meu pai. Não tenho como agradecê-lo. Você pode não ser um deus, mas você é de verdade um homem de Deus. Há um navio chegando dentro de três meses, parando aqui em seu caminho para Roma. E se é o que deseja, eu prometo que você estará neste navio. Enquanto isso, você será um hóspede em minha casa. Eu agradeço a sua gentileza. Paulo, eu não entendo. Por que ir para Roma? Por que não ficar aqui em Malta? Essas pessoas te amam. Mas em Roma... Obrigado por sua preocupação, Joy. Jesus disse que eu devo testemunhar em Roma. E é isso que eu vou fazer. Inacreditável. Depois de tudo que Paulo passou... Um tumulto, a prisão, um naufrágio horrível, uma picada mortal de cobra... Parece que nada vai impedir Paulo de seguir com sua missão. E eu tendo dificuldades com mosquitos e um pouco de lama... Ah, Superbook! Agora, onde estávamos? Ah, sim! Você estava coberta de lama e a gente estava tentando não rir. De volta ao trabalho, hein? Quer dizer que não é tão difícil quanto pensava? Não. Ainda é difícil. Mas eu acredito que Deus quer que eu faça isso. Então eu farei. Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser, Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Cristo morreu por mim na cruz E com o poder ressuscitou Os meus pecados perdoou Vem ser, Senhor, meu Salvador Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Ajuda-me a ser fiel Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Vem mudar o meu viver Legenda Adriana Zanotto